2 xícaras de leite, marshmallows, 1 colher de sopa de amido de milho, canela, canela em pó, 50 ml de creme de leite, nutella, chocolate em pó, 50 ml de leite condensado, avelã estruturado. Oi gente, hoje a receita é um delicioso chocolate quente com marshmallow, vamos lá? Aqui temos leite condensado, no leite condensado vamos misturar o amido de milho. Nessa panela vamos colocar o leite, o leite condensado com o amido de milho, vamos mexer, vamos acrescentar o chocolate, um pouquinho de canela em pó, vai filho, vamos mexer até a virar o mingau. Começou a perder? Vamos desligar o fogo, vamos acrescentar o creme de leite com o fogo desligado. E vamos mexer bem. Vamos passar nutella ao redor da xícara. Vamos colocar um pouco de avelã triturado. Vamos colocar o chocolate quente. Vamos colocar um pouco do marshmallow. Canela em pó. Um pouquinho só de canela. Nossa, o cheiro tá bom. Esse marshmallow vai começar a derreter nesse chocolate quente e vai ficar simplesmente delicioso. Um pouquinho só de canela.